Olá! Quer deixar a sua casa com a cara do Natal? Então confira as sugestões de enfeites natalinos fáceis de fazer e que não pesam no orçamento. Se você está em busca de ideias para montar a iluminação de Natal dentro de casa, então considere a possibilidade de fazer este enfeite. Providencie um tronco e umas velas. Faça alguns furinhos nos troncos, onde possa apoiar as velas. E finalize com alguns raminhos. A decoração com garrafas é a mais simples de ser feita. Você pode deixá-la natural ou pintá-las com tinta spray e criar um belo arranjo com flores brancas e vermelhas. Que tal quadrinhos decorativos como estes? Aproveitando molduras, laços, bolas. Para este modelo você tem duas opções bem simples. Ou você utiliza uma plaquinha de madeira pintada de vermelho e um laço. Ou você usa um pedaço de papelão. Pode encapar-lo ou pintá-lo. E da mesma forma utilizar um laço. Depois é só decorar a sua parede. E falando em decoração de parede, olha só este enfeite feito com EVA. Mais fácil e impossível. Você vai utilizar barbante, um graveto, tiras de cetim e EVA. Se você tem uma porta branca, olha só este enfeite de boneco de neve. Bem prático, não é verdade? As opções com papel também são bem simples. Você vai precisar de um molde de estrela e algumas cordinhas para fazer um modelo como este. Utilizando a dobradura, você pode fazer um anjinho como este utilizando duas folhas de papéis. Você vai dobrá-lo como um leque e depois dobrá-lo mais um pedacinho para fazer aqui o bracinho do anjinho. Se preferir, pode utilizar uma bolinha de isopor para fazer a cabeça do anjinho. Da mesma forma, a dobradura servirá para você fazer este pinheirinho. Bem fácil, não é verdade? E para encerrar as dicas, olha que linda e diferente essa guirlanda feita com novelinhos de lã ou barbante. Bem interessante. E aí, você gostou dessas dicas? Deixe o seu like e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Tchau, tchau!